Olha as árvores Eu achei essa madeira aqui, porque eu achei ela tão linda para fazer um macramê, mas pesada Mas olha que madeira linda Achei essa aqui e essa aqui do lado, que eu falei, já está uma placa pronta Sabe aquelas praquinhas de botar em quintal, assim? Bota assim, que faz aqueles dizeres bem coloridos, né? Pronto, olha, aí achei esse vidrinho aqui que eu gostei Achei isso aqui também, que eu achei que já é uma placa pronta, ó Esses aqui estão presos, eu peguei o que estava solto mesmo, estava bem aqui assim Aí eu peguei, eu nunca tinha pensado Aquela reglandinha de cabelo aqui, né? Muito lindinha Aí vou levar, deixa eu ir embora Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lenita, aqui do canal Coisas da Lenita E hoje eu fiz, o que vocês vão ver no vídeo de hoje É que eu precisei, né? Dar uma geral aqui no quintal Tem chovido muito E aproveitei para fazer uma mudança de planta Fiz uma alteração aqui nesse banco Que hoje ele já vai aqui ganhar uma ceira especial E dei uma ajeitada aqui no jardim Estou convidando você para ver um pouquinho de como é que eu faço aqui uma geral de quintal Estou indo por etapa, porque tem bastante coisa para ser feita E é gostoso fazer, né? Eu gosto muito de cuidar do meu jardim Gosto muito de cuidar das minhas plantas E eu sei que você aí também Muita gente me pergunta como você aduba Então eu vou mostrar para vocês nesse vídeo de hoje também Como eu adubo meus vasos Eu espero que vocês gostem desse vídeo Fica aí comigo Se gostar, curte, compartilha E faz aí tudo que você sabe que ajuda a gente a fazer com que o canal cresça Eu quero aqui agradecer assim de braços abertos Aos 28 mil inscritos que já estão aqui comigo Muito, muito obrigada E a gente tem também o Seja Membro E o sorteio desse mês foi esse artesanato que eu fiz Vai ganhar essa... Isso aqui é meu, né? Está até enferrujado Mas aí se você quiser apoiar no móvel Vai junto É do meu acervo pessoal E quem ganhou foi o número 16 Eu fiz o sorteio lá pelo Instagram Foi Elayne Valério Elayne, entra em contato comigo pelo e-mail Para passar seu endereço Para eu poder encaminhar para você pelo correio Eu estou rouca porque eu ando tossindo muito Estou sem voz Então quanto mais eu falo, mais rouca eu vou ficando Então eu espero que vocês gostem desse vídeo Depois no final Comenta aí nos comentários o que você mais gostou desse vídeo, tá bom? Beijo, fiquem com Deus Muita paz Estou limpando aqui o jardim Vou botar terra nas plantas Comecei só na limpeza Esse ninho aqui que eu tinha feito uma vez para a Páscoa Então arrumei aqui assim, ó E eu vou deixar ele aqui Aqui encaixa bem, ó Então aqui a orquídea vai ter como ela Essa aqui foi que deu a flor Aqui ela vai ter como se expandir Dentro desse ninho aqui protegida Aqui ainda dá para botar outra planta Encaixei Vamos ver se ela vai vingar Na medida que eu arrasto esse banco Eu vi que eu estou destruindo esse banco Mesa aí E aí eu tomei a decisão de botar rodinha nesse dia Então eu começo às vezes a fazer uma coisa Quando eu vejo que estou fazendo outra Mas tudo é necessário As coisas vão surgindo De acordo com a necessidade A gente vai fazendo Então eu levei assim Praticamente Metade dessa tarde de trabalho Corrigindo defeitos desse banco E botando rodinhas nele Vocês vão ver a imagem já já E botar rodinhas nele 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 Amém. 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 Bom, faxina de quintal, gente, vocês já conhecem, né? Eu aproveitei para tirar essas cortinas para lavar. Elas já estavam, porque pegam chuva e sol, já estavam com aquele aspecto de mofo. Deixei, tive que botar na água sanitária de molho. Já estão aqui na corda secando e uma descosturou, eu vou ter que aproveitar para dar uma costurada. E é assim, o ralo daqui de casa, eles caem muita terra e folha. Por mais que a gente cuide do quintal, venta muito, tem muita planta. Então, se eu não fizer essa limpeza de ralo periodicamente, quando chove, quase que dá água dentro da minha sala. Então, essa limpeza sempre fui eu que fiz, nunca foi o Zé. Sempre foi minha responsabilidade aqui em casa cuidar da parte de jardim, de ralo, com toda a ajuda que o Zé sempre me deu em tudo, né? Quem acompanha, vocês sabem o parceiro que eu tinha. Mas esse trabalho mais braçal, assim, isso aí sempre ficou por minha conta. Até porque, por conta do problema do coração dele, eu procurava evitar ao máximo que ele fizesse um esforço maior, pegar peso, coisas assim. Mas é uma coisa que eu faço a cada três meses, tem que limpar os ralos aqui de casa. Bom, aí mais uma parada. Eu estava aí no meio do meu jardim, na limpeza, e vi que essa planta não estava bem aí. Resultado, parei, pensei, peguei o carro, fui lá fora para comprar umas coisas que eu precisava para finalizar esse projeto aí do jardim. Eu gostei do que eu fiz. Larguei tudo aqui, virado, virado mesmo, vou mostrar para vocês. E fui lá fora comprar, procurar uma rodinha para botar aqui no móvel e comprar uma planta para limpo. E comprar um vaso para fazer artesanato aqui. Falei, ah, vou lá. E fui em uma loja comprar rodinha, não tinha, fui em outra. Quando eu fui mostrar o rapaz, falei, peraí, o que eu precisava de uma rodinha, deixa eu mostrar para vocês. Eu precisava que isso aqui fosse mais estreito. Mas daí, quando eu fui mostrar para ele, eu falei, peraí, basta eu botar enviesado. Aí eu boto um parafuso aqui e outro aqui. Então vai resolver o meu problema. Mas aí eu vim mostrar para vocês o que eu comprei, porque eu não fui mostrando lá fora, porque eu estava já super corrida. Aí, olha aqui, a Eugínia acabou de mandar o meu pedal. Oi, Eugínia, muito obrigada. Muito obrigada por atender o meu pedido, viu? Fico aí muito feliz com a prestatividade da atendente lá no Instagram, no direct. Depois por e-mail e eu acho que a gente resolveu o problema. Agora eu deixo aqui no carro mostrar para vocês. Olha, comprei dois vasos para substituir um que eu tenho ali. Eu queria quadrado, mas lá não tinha quadrado. Comprei essa planta aqui para substituir uma. E comprei o 4, 14, 8, o 10, 10, 10 e comprei esse vaso aqui. Vamos ver se tem tudo certo, né? Vamos torcer. O que o dele é diferente, olha. Bem diferente. Vamos ver juntos. Tchã, 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 tchã. Yes! Problema resolvido. Muito obrigada, Eugínia. Valeu, valeu, hein? Parei para tomar uma sopinha. Fiz uma massa, botei dentro. Uma massa de espinafre. Queijinho ralado, que eu gosto. Então vou tomar minha sopinha para voltar para o trabalho. Trabalho, trabalho. Será que é trabalho para mim? Não sei. Não sei. Tchã, 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 tchã. Bom, gente, o adubo você nunca bota perto da raiz. Você põe longe da raiz. Eu compro uma terra fertilizada já. Eu tinha aqui uma casca de árvore e eu botei para forração. É sempre bom que a sua terra esteja forrada. Aí você compra os elementos como casca de árvore, é o que eu mais gosto. Você pode comprar também argila expandida. Mas eu acho que a casca de árvore absorve mais na terra. E a argila expandida tende a endurecer a terra. É o que eu acho. Mas aí você fica a seu critério. Eu acho que a casca de árvore é mais úmida. E daí troquei as plantas, como vocês estão vendo aí. Na realidade, eu queria comprar duas mudas dessa vermelha. Mas o dinheiro, a grana está curta. Então, dentro das minhas possibilidades, eu consegui comprar uma. Já está bom demais. Eu vou usar esse barbante aqui para fazer macramê. Ele é o número 3. Vou conferir aqui e falo para vocês que eu estou sem óculos. Eu quero fazer dois macramês para cá. Para ficar em alturas diferentes. Esses dois vasos aqui, eu quero que eles fiquem assim. Um aqui e um aqui. Vamos ver. Estou fazendo com seis fios. As duas pontinhas aqui, de um e de outro, eu dei um nó. E agora eu vou enlaçar aqui com aquele nó do macramê. Ponta para cima, faz um E. Eu já ensinei aí em vários vídeos, tá? Aqui eu vou enlaçar ele. Passo por dentro do E. E puxo aqui em cima e ele já fica prontinho. É só tirar depois os... Agora vamos... Vou usar quatro pernas. Três vezes quatro, doze. Então, eu tenho três pernas aqui. Aí, aqui, eu vou fazer o nó quatro. E aí, aqui, eu vou fazer o nó quatro. E aí, aqui, eu vou fazer o nó quatro. E aí, aqui, eu vou fazer o nó quatro. Amém. 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 Eu estou calculando pelo meu espaço que eu tenho aqui. Aí você vai pegar as linhas e vai abrir, né? Porque eu cortei ele dobrado. Vou tirar de um lado e do outro. Agora eu vou pegar um pedaço de fio de 60 cm. Eu calculo aqui onde é o meio. O meio é aqui. Então eu quero fazer aqui um anel para pendurar. Então eu deixo aqui uma linha e rosco. Colocando. Eu acho que aqui já dá um... Já dá para pendurar. Eu aqui venho e dou um nó. Dou um nó e aqui... Esse nó vai ficar aqui dentro porque eu vou esconder ele. Está vendo? Eu vou esconder ele com outro pedaço. Dá para fazer mais bem acabado? Dá. Com certeza dá. Eu faço do meu jeito. Coloco ele aqui amarrado bonitinho. E aí eu deixo uma ponta para cima. Faço um E para baixo. E vou enlaçando o E, ó. Deixando a perninha para cima. A ponta que sobrou eu passo dentro do E. E essa que sobrou para cima eu puxo. Deixa eu puxar com a direita e com a esquerda. Eu puxo e, ó, já travei o nó. Aqui você arruma para ficar um acabamento mais bonito. Então o nó já ficou aqui dentro. Aí o que sobra você já pode tirar. Tirar. E tirar. Agora eu vou pegar quatro perninhas. Quatro perninhas e quatro perninhas. Gosto de pegar as mais perto aqui, ó. Quatro aqui, quatro aqui e quatro aqui. E vou trabalhar com o nó quatro. Eu vou fazer o nó quatro mais ou menos nessa altura desse aqui porque eu vou descer mais ele. Não, eu vou descer mais ele. Vou fazer o primeiro na altura do segundo que está aqui. Então aqui, ó. Pego da ponta, cruzo, pego da outra ponta, passo por baixo e laço. Eu tenho já ensinando isso aí no canal. Então, eu não vou me prender a ensinar isso aqui não porque eu já ensinei em outros vídeos. Mas eu posso ensinar vocês com calma. Os quatro eu vou fazer o outro aqui assim. Deixa eu botar um vaso ali pra gente ver a altura. O outro eu vou fazer aqui assim. Então, ó. Eu vou pegar dois daqui, dois fios daqui e dois fios daqui. Vou juntar agora dois fios de cá e dois fios de cá. E vou fazer o nó quatro aqui embaixo. Dois fios daqui e dois fios daqui. Pronto. 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 Amém. Eu achei esse mato na praia, é uma planta que nasce aqui na restinga e estava solto, estava arrebentado. Aí eu fiz uma guirlanda na praia mesmo e aqui eu botei um pouco do algodão que caiu, eu só enfiei o algodão e prendi sem muita pretensão. Eu achei que ficou tão bonitinho e aí é só pendurar aqui. Aí foi onde eu passei quase a tarde toda colocando rodinha. Depois lá do meio eu vi que o ideal era eu botar uma madeira fixada na própria madeira do pé pra largar, pra colocar os quatro parafusos. E eu fiz isso, mas gente, eu fiz isso tudo na mão, porque a ferramenta que eu tinha que era do Zé de parafusar, ela enguiçou. Então eu tenho que comprar ou sei lá o que, vou ter que comprar, não tem jeito, né? Porque realmente trabalhar na chave de fenda, você perde muito tempo. Se a madeira for dura, então, meu Deus! Mas eu vou resolver isso. Eu gostei muito do resultado. Eu botei mais uma rodinha no meio, que aí ficou fácil, ó. Pra eu tirar, pra molhar as plantas. Só que o parafuso daqui, ele tá com problema dos dois lados. Eu vou ter que arrumar um outro parafuso pra ver ou uma chave, que eu não tô conseguindo fechar. Ai, deixa eu ver se vai dar certo. Tá balançando. Ai, mas tá bom. Ai, tá ótimo. Só eu poder tirar ela pra molhar as plantas, sem ficar molhando tudo, já foi muito bom. Eu tinha cinco comadinhas certinhas em casa. aqui. Tiro. Posso molhar as plantas. Consegui mudar os parafusos, gente. Ficou bom. Olha aqui, o cara tá lavando ali fora. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá chovendo aqui dentro. Eles estão lavando os postes. Tá vendo? Estão lavando os conduítes, eu acho, sei lá. Sei que tá molhando tudo aqui dentro. Caramba. Olha, parece que tá chuva. Oi, pessoal. Aqui no final, pro momento gratidão, né? Muito obrigada a todos vocês que seguem comigo. Muito, muito obrigada mesmo. Por tudo, né? Pelos comentários lindíssimos que vocês fazem. Eu levanto o ânimo de qualquer pessoa. E vocês têm me ajudado muito, muito nessa trajetória. Eu sou muito grata. A Deus e a vocês. Por todas essas conquistas através do canal. Muito obrigada. Estou precisando de parceiros, de verdade, né? Porque ontem mesmo, pra consertar esse banco, a minha máquina de parafusar enguiçou. Então, o instrumento de trabalho é muito importante pra gente que trabalha com artesanato, né? As minhas máquinas estão bem ultrapassadas a tico-tico e tal. Eu tenho que investir nisso. Então, se você conhece alguma empresa aí que queira investir no meu canal, né? Com as máquinas, com... Estou aqui. Estou aqui pronta. Artesanato aqui. Trabalho não falta, né? Mas o equipamento está em falta mesmo. Ontem foi tudo na chave de fenda. Não foi fácil, não. Mas faz parte também. E é tudo aprendizado. E tudo está na hora certa. Então, eu vou mandar beijos hoje pra Sandra Pauletti. Beijo, Sandra. Pra Sabrina Passos. Não sei de onde vocês são, viu? Sandra e Sabrina. Pra Lorena Jardim. Você perdeu a sua mãe de Covid, né, Lorena? Sua mãe tinha 66 anos, né? O Zé morreu com 67. Não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Você é de Fortaleza. Então, recebe meu cheiro, meu abraço, meu aconchego. Tá? Um abraço bem fraterno. Pra esse momento difícil que você está passando. Beijo pra Nisa Silvia, de Portugal, gente. Tem uma equipe. Eu digo pra vocês que a gente tem uma equipe em Portugal. Na Espanha, no Uruguai. Muita gente, viu? Muito obrigada, Argentina. Beijo pra Márcia Bernardo. Beijo, Márcia. Pra Ana Cristina de Abreu, de BH. Beijo. Aquela feira, hein? Nossa, aquela feira de Belo Horizonte é tudo de bom, né? Beijo pra Ieda Brites. E beijo pra Ieda Sena, de Curvelo, Minas Gerais. Um beijo. Um cheiro. Um abraço. Um aconchego. E até o próximo vídeo, que eu vou continuar aqui pelo quintal, viu, gente? Tenho uns artesanatos pra fazer, umas coisinhas pra fazer. E como eu cuido dos meus móveis, vocês vão ver no próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.